Olá pessoal, eu passo aqui para informar que hoje foi publicado pelo Presidente da República um decreto que antecipa o abono anual dos segurados e pensionistas do INSS, o 13º. Com isso, estamos injetando na economia, nas duas parcelas que serão pagas em maio e em junho, aproximadamente R$ 56 bilhões a 31 milhões de pessoas. Lembro também que na semana passada foram publicadas duas medidas provisórias, a medida provisória do BEM e uma outra medida provisória, a 1046, que, dentre outras medidas, posterga, difere o pagamento do FGTS sem nenhum prejuízo para o trabalhador. Portanto, estamos injetando também nessa medida do FGTS R$ 40 bilhões. Com as duas medidas, R$ 56 bilhões por meio da antecipação do 13º e R$ 40 bilhões por meio do diferimento do FGTS, portanto, o governo federal auxiliando.